E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais pincéis eu acho necessário pra começar um kit de pincel pra maquiar, pra fazer automaquiagem, tá? Não maquiar outras pessoas ou ser profissional. Mas o básico pra começar, pra conseguir fazer muita coisa já e realmente o essencial, tá? Então vamos lá. Eu vou indicar alguns, os que eu tenho e os que eu uso, tá? Poderia ter bem mais pincel aqui? Poderia, mas eu consigo me virar bem com o pincel de pó pra três funções diferentes, tá? Eu me viro e funciona super bem. Então o primeiro que eu vou indicar é o Kabuki. É o Kabuki. Esse aqui é da Macrylan. Eu, se eu não me engano, paguei 28 reais nele. Tem pincel pra base mais barato? Tem. Mas varia bastante, né? Porque, assim, eu sempre gostei da esponjinha. Até a minha tá suja. Sempre gostei da esponjinha. Mas teve um tempo aí que a minha pele não tava ficando muito boa, eu tava com bastante mancha, bastante espinha. E ela tava ficando um acabamento muito fino, né? Então eu resolvi comprar esse aqui pra experimentar. E eu me surpreendi, sinceramente. Eu gostei bastante dele. Então esse aqui é um pincel que eu indico pra base, porque também, além dele ser bom, ele é barato, tá? E pra quem não gostar do Kabuki, não se adaptar, a gente também tem o Língua de Gato, tá? O Língua de Gato, se não me engano, esse aqui eu paguei também uns 16, 17 reais no máximo. E esse pincel aqui também é bom pra passar base. Tem gente que não se adaptou, tem gente que não gosta, que prefere vira direto pra esponjinha. Mas daí vai variar da adaptação de cada um, né? Então esse aqui é o outro pincel que eu indico, né? Se tu não gostar de nenhum nem de outro. E se não rolar com nenhum pincel desses aqui, pode vir direto com a esponjinha também, que vai ser um... Que vai dar um resultado bom. Mas se tu puder ter a experiência de ter ou esse ou esse, mas esse aqui, pra iniciante, eu acho que é um bom começo, né? O Língua de Gato, pra mim, eu tenho a impressão de que ele risca bastante. Então de qualquer forma, depois, tu tem que vir com a esponjinha úmida pra dar o acabamento. Então se tu já começar com ela, tá tudo bem, tá bem, né? Tá, pra base, são esses. Agora, esse aqui é o pincel multiuso. Porque pra mim, assim, eu uso pra pó, pra blush, pra contorno, pra... Não, só pra isso mesmo. Então, pra mim, ele é um pau pra toda obra, que nem a gente fala, né? Ele serve pra muita coisa. Ele é da linha Madeira da Macrylan. Tenho vontade de comprar o kit inteiro, né? Mas eu sei que eu não vou usar todos os pincéis. Então, pra mim, a automaquiagem já é o suficiente, né? Quando eu quero usar ele pra pó, eu uso ele normal, abertinho. Quando eu quero usar ele pra blush e pra contorno, eu só dou uma apertadinha, assim, nele. E ele funciona igual. Então, né, pra mim, funciona bem assim. Que um pincel de pó vai resolver duas coisas, ou três, talvez. E outro pincel que eu indico, sem falta, hein? Sem falta, é um pra esfumar. Se tu não tiver um pincel pra esfumar, tu não vai conseguir ter bons resultados na sombra, e no degradê, na transição, e tudo aquilo que a gente gosta e acha bonito. Então, vamos recapitular. Pra pó, pra base e pra sombra. Agora, vai variar. Desses três, eu vou falar mais um. Que tanto faz esse chanfradinho, quanto esse aqui. Mas, eu vou indicar esse aqui, que ele é um pincel de precisão. Que, assim, pra aplicar, pra fazer pequenos detalhes, pra fazer pequenas correções. Esse pincel aqui, e corretivo, você não sabe o milagre que faz. Então, é importante ter um pincel de precisão, sim. Até porque tu pode fazer detalhes no cantinho do olho, na pálpebra. Dá pra fazer também a sobrancelha. Quem gosta de fazer com aqueles duo, né, ou a sombra em pó, também pode ser usada pra corrigir a sobrancelha. E eu acho que, assim, não é necessário, né, vocês se espiarem nesses aqui. Mas, são os que eu uso. E, a partir desses aqui, vocês vão definir, né. Um pra sombra, pra fazer esfumado. Um pra base e um pro pó. Gente, esses três aqui são indispensáveis. É o mínimo, tá? Esse aqui, também é interessante ter. Mas, vai do bolso, né, e a ideia de cada um. Se não quer, vida que segue. A gente consegue se virar de outras formas, né. Pra mim, pra começar um kit de pincéis, pra fazer automaquiagem, esses quatro aqui e uma esponjinha, já é o suficiente, tá? Então, são todos da Macrylan. É, são todos da Macrylan. Facilmente encontrado em farmácias, lojinhas de cosméticos. Também, todos são preços bons. Porque eu não sou a louca dos pincéis. Eu não saio comprando tudo o que eu gosto ou o que eu acho que é modinha. Eu compro o que é necessário pra mim e pra o que eu acho que vai funcionar pra mim. Eu espero que vocês, também, sigam essa linha de raciocínio pra acabar não gastando à toa, também. Então, era isso. Esses são os pincéis que eu indico pra começar. E, claro, quem também puder comprar um limpador de pincel pra usar, principalmente, no de base e na esponjinha, eu indico muito também, porque só detergente, shampoo, sabonete líquido e lá um milhão de coisas que a gente pode lavar não tira tão bem a base que fica aqui no meio. Então, se ele ficar sujo ainda e ficar algum resíduo ali de base e tu for fazer de novo a maquiagem, com certeza alguma coisa, assim, de errado ou de estranho vai ficar. Eu sei que é chato ficar lavando pincel toda hora, mas é melhor do que acabar comprando pincel toda hora, né? Então, ninguém merece. Ou então, tá nas pressas, vai fazer uma maquiagem precisa, assim, né? Pra ontem, pincel úmido porque acabou de lavar, ou pincel sujo porque não lavou. Péssimo, né? Então, vamos investir num limpador. E também tem aquelas esponjinhas que a gente... Ela é uma esponjinha parecida com isso aqui, cheia de garrinha, né? Que tu esfrega o pincel e também sai facilmente. Mas isso aí não é uma coisa, assim, pra iniciante, não. Ou então é pra alguém que quer cuidar dos pincéis e quer investir pra cuidar realmente. Então, era isso. Espero que gostem do conteúdo do vídeo, espero que gostem das dicas. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, se não é inscrito. Me segue no Instagram, que vai passar por aqui. E até o próximo vídeo. Beijos!